Vamos lá pessoal, como que funciona o uso de cartório no cartório? Porque às vezes nós achamos que o uso de cartório é um processo, né? Tem até a advogada que fala isso para o cliente, olha, nós vamos fazer um processo no cartório, viu? Nós vamos deixar de fazer o processo no prejuízo de sal e vamos fazer um processo no cartório. Não, não é processo, não pode chamar de processo, é procedimento. Eu vou utilizar o cartório, vou fazer um requerimento, o cartório de imóveis competente e eu preciso apresentar toda a documentação e preciso apresentar obrigatoriamente a escritura pública que é feita pelo tabelão de notas. O tabelão de notas vai labrar a escritura pública, o tabelão de notas é obrigado a labrar a escritura pública e aí sim, com a escritura pública e mãos mais os documentos, eu vou pedir ao cartório de imóveis um registro. Então, cuidado, não tem nada de processo, tem processo nenhum, não é? Tem um procedimento que é feito pelo tabelão de notas ao labrar a escritura pública e o cartório de imóveis vai conferir todo esse procedimento, vai verificar a questão de intimação, citação, né? Porque uma citação não estaria errada também, tá? Seria notificação, ok? Então, muito se confunde, muita gente acha que o processo de uso do cartório de sal é igual ao procedimento de uso de papel dessa excelsa. São procedimentos totalmente diferentes, né? Nem sempre dá para usar o serviço do cartório, quando dá, porque é muito bom. Tchau, tchau.